Olá amigos do canal PL! Estamos começando hoje o nosso quadro, a estreia do CP Lista. É o nosso novo quadro aqui. Nós vamos pedir a vocês que comentem temas nos comentários desse vídeo. Também já peço o seu like se possível. Se inscreva aqui no canal se não for inscrito para acompanhar as nossas listas a partir deste momento. E vamos começar com a lista de os 10 carros mais baratos que você pode comprar. Imagina você, se tiver mil reais na mão, você quer comprar um carro, você não quer mais andar de ônibus, não quer mais andar de carona. Você vai pegar esses mil reais e vai procurar o carro que mais se encaixa no seu perfil. Então nós separamos aqui 10 automóveis que estão anunciados na internet, todos abaixo de mil reais. Mil reais ou menos. E vamos ver agora quais são eles. Em décimo lugar, ele mesmo, um Fusca 1980 por mil reais. Um Fusca pelas fotos, roda de Brasília na frente, roda do Fusca atrás. Vemos ali que a pintura está um pouco desgastada. Na parte traseira o motor ainda está ali, está aparentemente tudo em ordem. O para-choque só um pouco desgastado, mas nada grave. Na parte da frente, algumas marcas aí, algumas marcas de massa, limpador de para-brisa está faltando um. E sem as setas também. É um Fusca 1980, na descrição, diz claramente. Tem mil reais de documento, fica por conta do comprador. Ou seja, o Fusca aí vai sair por mil, por dois mil reais. É o nosso carro, é o mais caro da nossa lista. Em nono lugar, temos por 800 reais um Fiat Tempra 1995. Olha aí, Tempra 8 válvulas, está fumando um pouco. Olha a descrição, ele estava fumando um pouco. Mandei para a retífica e já peguei. Agora é só montar. Ele está com documento, recibo, recibo, dute, ele só tem 400 de documento. Está inteiro por dentro, não falta nada. É montar o motor e andar. Aceito troca em som de carro, moto do leilão. Então veja aí, pessoal. O motor foi feito, só precisa montar. Olha aí o estado geral do veículo. Um Fiat Tempra 1995. Estufamento aí interno parece bom. Painel do carro também em bom estado. O motor aí, como dito no anúncio, na descrição, parcialmente aí desmontado, né? Este é o nosso nono lugar. Fiat Tempra 95. Vamos lá, em oitavo lugar, ele. O símbolo maior de status dos anos 80. É ele mesmo. Por 750 reais, Chevrolet Monza, 1988. Olha aí, um verde cristalino. Está aí o Chevrolet Monza. Vamos ler agora, nesse momento, a descrição deste anúncio. Carro parado, só sai de guincho. Tem recibo em branco e dá para licenciar. Está aí, ó. O recibo está em branco, então já é uma dor de cabeça a menos. E dá para licenciar. Vemos fotos aí do veículo, a pintura um pouco desgastada, mas nada grave. O interior do carro também, olha, os bancos em bom estado. O interior realmente parece estar em bom estado. No motor aí, ó. Aparentemente, olhando assim pela foto, não parece ter nada grave também. E aí, essa é uma opção por 750 reais, você leva para casa esse belo Monza 1988. Em sétimo lugar, temos o nosso querido e pouco conhecido Volkswagen Verona. Ou não, opa, Volkswagen Apolo. 1.991 por 700 reais. Olha aí, o Apolo, vendo ou troco, tem que fazer a parte de baixo do motor. Tem 1.600 de documento, mas o importante, recibo em branco, capu e pneus ruins. É, olha aí, ó. Esse é o Volkswagen Apolo, que está com o emblema LX ali do Ford Verona. É... Tem certeza, isso aqui me parece... Não, olha aí, ó. A lanterna... Olha, veja bem, o Volkswagen Apolo, mas a tampa traseira, vemos aqui o emblema da Ford e a marca do emblema Verona também, a lanterna é de Verona, hein. Banco de Verona também, esse carro é um Verona. É um Verona... Ah, é uma Verona, olha, meu Deus do céu, é um Ford Verona que está anunciado como Volkswagen Apolo, olha ali, o painel não é, é um Ford Verona, o cara não sabe realmente o veículo que ele possui. É um Ford Verona que está anunciado como Volkswagen Apolo, por 700 reais. Vamos lá, agora, nossa próxima posição, por 600 reais, um... Ah, o outro Chevrolet Monza, 1984, é isso mesmo, 600 reais, na descrição do anúncio diz apenas o seguinte, carro, carro e nada mais. Então temos que analisar as fotos ao interior do veículo, algumas avarias, mas nada grave, um pouco sujo, né, estofamento traseiro. Este é o nosso Chevrolet Monza, 84 por 600 reais. Vemos agora em... até nem sei que posição que eu estou mais, vamos lá, para a próxima posição, também por 600 reais, o Monza dominando aqui o nosso ranking. Outro Chevrolet Monza, outro Monza 84, um preto Coupé, vendo, 600 reais, não tem maiores informações. Vemos aí a lateral do veículo, olha aí a grade, prata, uma seta de cada cor, mas não parece que está tão ruim, o motor parece bom, não tem marca de vazamento de óleo, aparentemente está melhor do que o anterior. Próxima posição, ela... Volkswagen Brasília 1979, por míseros 550 reais. Vendo ou troco, Brasília 79, com câmbio e assoalho em ótimo estado, sem podres e sem furos, não está batida, alguns detalhes a fazer. É isso aí, ó, vemos algumas fotos, não sei, não fala aqui a respeito do documento, mas esta aí está aí, a Brasília 79, marrom saveiro, se eu não me engano. Próxima posição, Volkswagen Gol quadrado, a ar, está com o motor travado e o assoário, assoário está escrito aqui, ruim, um Gol 1983, por 500 reais. Na descrição, tem 159 de licenciamento, nada mais do que isso. Está aí, Volkswagen Gol 83, deve ser um S ou LS, está aí, Volkswagen Gol. Agora, para encerrar nossa lista, em primeiro lugar, sem querer, olha, eu não tenho culpa, foi o carro mais barato que eu encontrei, por isso ele veio parar na primeira posição. Mas não tenho nada contra o modelo, inclusive meu amigo original possui um, é ele, o Fiat Marea 1999, por 300 reais, está aqui, para tirar peças ou reformar. Está tudo funcionando, resta saber o que é esse tudo. Vemos aí foto, o carro não parece que está tão ruim assim, olha, os bancos em bom estado, né, está até com umas fotos de liga leve, realmente, só indo ver. Fiat Marea, liderando a lista, por apenas 300 reais. Fiat Marea. Então é isso pessoal, essa foi a nossa lista, eu peço a vocês, que se vocês tiverem mais ideias aí de temas, para fazermos as nossas CP listas aqui, comentem aí embaixo no nosso vídeo, que nós faremos os vídeos para vocês. Mais uma vez, agradeço a todos, um grande abraço e até semana que vem. Tchau. 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 Obrigado.